Pedro levanta Prontinho Vamos lá Agora Nós vamos fazer O cartão do dia dos pais Pega o cartão pra tia Já tá aqui tia Todo mundo pegando o cartão Lápis e borracha Lápis e borracha Cartão, lápis e borracha Tá aí dentro do copo? Tia, já peguei Já pegou? Vamos lá Vai esperar todos Ó, quem tem um cartão desse Me mostra Falte Isso Eu não tenho Ô, tia, eu não tenho Ô, Miguel, você não tem, né? Pede pra vovó pegar uma bolha de café Não, não, foi mostrar pra vocês Eu tenho esse Tia Oi Comprou material de dois lápis e um apontador Que legal Que legal Muito bonito esse lápis e esse apontador Tia Oi, Sofia O meu veio desse jeito, tá bom? Sim, todos são assim Só muda a cor Tia Oi Pra que que serve o lápis? Vamos lá Então, agora a tia vai explicar, ó Vamos esperar o Tavi pegar o cartão dele Pegou o cartão? Eu peguei Olha só Abre o cartão Abriu Tá vendo aqui, ó Essa parte, ó O cartão tá fechado, não tá? Aham Você abriu aqui, ó Aqui dá pra ver o sinal da gravata atrás Não dá pra ver? Não Porque o seu é escuro É porque o seu é escuro Mas nós vamos escrever aqui, ó Aonde dá pra ver o sinal da gravata Porque desse outro lado a gente vai fazer outra coisa Tia Vamos lá Tia Tá É que 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 tá Pra que ele vai se pegar Do outro lado Eu queria tirar Eu queria tirar Pra que você Você deu o que? Isso Desse aí Isso Desse aí Desse aí Desse aí Desse lado É, Sofia, aí Pega lá no vidro, ó Dá lá no vidro Mas como que a tia vai ver, né? O que nós vamos escrever? Quem quer dar uma opinião aqui do que a gente escrever no cartão pro papai? Papai, eu te amo Tia, papai, eu te amo Eu te amo Só que você tá de acordo com a gente escrever papai, eu te amo Levanta a mão quem quer escrever papai, eu te amo Levanta a mão O Davi quer escrever papai, eu te amo A Sofia O Miguel A Manu Então nós vamos escrever papai, eu te amo Dá uma vez Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A Tô Eu tô com a mão Aí, você vai escrever O que? Não me deixa Eu tô de cartão Eu tô de cartão Ah? Levanta o seu cartão pra eu ver Eu tô com a mão Eu tô com a mão Sim Sim Você vai escrever que eu não tenho essa parte aqui maior, ó Matheus O que? A gravata do papai Agora Outro P Não, eu aprendo O que eu escrevo papai, tia? A gravata do papai? Tá escondo demais Você vai abrir seu cartão e vai escrever desse lado, ó Tia Ô Eu tô com a gravata do papai, ó Eu tô com a mão Eu tô com a mão O que que eu escrevo? Ah, então vamos lá, ó Vamos escrever papai Eu te amo Oi, tia Oi, Sofia Eu já escrevi P P Pode escrever P 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 Pega para mim para o papai. Eu... Faz outro P. Faz o P. Isso aqui é o P. Eu terminei esse P. Eu coloco aqui para o meu cartão também. E... É a minha. Eu gosto para o papai disso. Eu... Eu... É maiúsculo. É maiúsculo. Porque é o P, é esse O, é a mão do E. Na frente do U, agora separado. Embaixo do T, está com o P, é o T. Embaixo do E. O T, é esse. O E, dá a mão do P e faz o E. Pequeninho é enorme Nesse jeito Eu sei, agora aqui, ó Só para só o E Paga só o E Olha, como que me falou Três perninhas O E Aí coloca o Aí Embaixo Eu te amo Olha, a gente vai ver com a letra Ok, ó Eu vou esconder Mais para a esquerda Mais para a esquerda A M Ok M O Já escrevi Eu também Ai, Manu Parabéns Ficou lindo Tá de parabéns Agora vamos esperar seus outros Colegas terminarem Ficou lindo Ficou20 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 Tia! O que é isso, Sofia? Parabéns! Quem te chamou? Tia! Oi! Vai escrever com o Tita? Agora não, nós não vamos usar Tita agora não. Primeiro, todos os colegas vão terminar de escrever, pra depois a gente fazer o desenho. Espera aí só um pouquinho. Tinta com o lápis. O que eu vou saber? O M só tem dois, três. Aqui, o M só tem dois, não tem três, não. Não, o que tem dois é o M. O M tem três também. Olha aqui, mãe! Não, mas não é... Posso, posso? Deixa eu ir pra baixo, hein? Não, pode me dar alto, não. Pá... Pai... E eu... 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 A Matheus já terminou? Terminei. Só que minha mãe escreveu do lado ao contrário. É para escrever desde, mas ela escreveu desse. Não acredito numa coisa dessa, não. E agora? Também sei. Não, né? Minha mãe errou aqui. Sua mãe errou aí, Matheus? Escreveu dessa parte aqui, que não tem a gravata. Oxe, não tem nada não. Daí você vai ter que desenhar na parte da gravata e vai ter que tomar cuidado para não borrar do outro lado. Ué, já me deu aqui, ó. Tá bom? Vamos esperar os colegas terminarem aí, para a gente... Se eu nem consigo desenhar. Depois que os amigos terminarem. Já estão terminando. Tá bom, mamãe. Todas as mães fizeram um pão e um tirado até a senhora. Não tem paz. Eles não estão com paz, sabe por quê? Dia dos Pais. Dia dos Pais é amanhã. Dia dos Pais é amanhã. Hã? Eu falei depois. Eu tô falando de depois de amanhã. É amanhã, né? Tá cheio. É pra entregar a cartinha hoje? Não. Pode. Vem, se trouxe. Não, não não não. Não, não não não. Não, não não não. Já, já, já. Tá cheio, sim, para. Ami. 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 Terminete. Ami. 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 Não estou escutando nada aqui. Não tem som. Não tem som. Viviane, não tem som. Som. Meu microfone estava desativado aqui. Agora está me escutando? Agora sobrou o outro lado. Sobrou? Isso, João Miguel. Ficou linda. Sua letra está linda. Agora do outro lado, você vai desenhar o que você mais gosta de fazer com o seu pai. Tia, eu gosto de assistir filme com o meu pai. Você vai desenhar, você assistir filme com o seu pai. Desenhar com pincel? Tia, eu gosto de jogar futebol. Vai desenhar. Com pincel? Com pincel de cor, com pincel de inteira ou com pincel de inteira. Vamos lá? Tia, eu gosto de desenhar. Tia, eu gosto de estar desenhando. Eu vou colocar a música de Dia dos Pais para vocês escutarem. Tia, com lápis, Tia, que é para desenhar. Pode desenhar com Tia. Pode. Mas usa um pouquinho para não borrar, viu? Viu? Cuidado para não se sujar. Oi, Manu. Manu, você perguntou alguma coisa? Eu não sei para quem eu mando, Tia. Quem que me perguntou alguma coisa? Manu, você perguntou para a Tia alguma coisa? Você pode desenhar com lápis. Pode. Depois vai colorir bem bonito. Porque o papai merece. Todo mundo fazendo desenho. Você pode desenhar com a Tia alguma coisa? Você pode desenhar com a Tia alguma coisa? Vou mostrar, Tia alguma coisa. Tia ou de Tia. Você está falando? Pode. Tia alguma coisa? Você pode desenhar com o Tia. Tia battle. Tia. Tia. Tia... Tia. Tia. Tia eu�é. Olha, olha. 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 Temos. Temos. Eu vou pintar de tinta. Tá bom? Um coração lindo. Pescoço. Barriga. Um. Mais. Os pés. Cada olho. Você falou que era pra ficar a cabeça dele aqui? João Marcelo, você gosta de jogar futebol com seu pai? Ei. Eu não tô vendo o gol aí. Ai, esqueceu do gol. Desenhe o campo de futebol. Quadrado. Desenhe o gol. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sofia. Que? O Pedro. O Pedro. Essa mãe? Foi gelado. Mas é tu? Tá tão mal. É. E. É, Sofia. Ele foi pegar a porta, né? Para a porta e depois caí. Quem gosta de jogar futebol com o papai Desenha, ó O campo, o gol Quem gosta de assistir filme Desenha você sentado com o papai É um desenho bem bonito Porque o papai merece Eu 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 Pedro, fala meu amor Eu Eu Pode falar, Pedro A tia tá discutindo Eu quero pintar Eu tenho um escritório Não tem nem coração O que eu quero falar, não? Eu quero Eu quero Eu quero pintar Legenda Adriana Zanotto Olha Primeiro Outro olho Terminei, tia Deixa a tia ver Deixa eu ver, Manu Isso, ficou bem lindo, Manu Parabéns E aí, Davi, terminou? Ih, olha aqui Deixa eu ver Tia, terminei Ficou lindo Tia, terminei Manu, você fez até um coração aí Esse vermelho pro papai Tia, terminei Levanta mais um pouquinho, Matheus Ah, não É que eu pedalo com ele É, você desenhou você e ele pedalando? Sim Manu, você desenhou e tá fazendo o que com o papai? Jogando futebol com o papai Você gosta de jogar no jogo com o papai? É É Perdoa, você fez o desenho Deixa eu ver, Jogel Você fez o desenho pra fazer o que com o papai? Bola 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 Isso, você gosta de jogar no jogo com o papai? Bola 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 Vamos esperar aqui João Marcelo Você fez O desenho seu e do seu pai fazendo o que? João Marcelo, seu desenho que você fez, seu e do seu pai, o que vocês dois estão fazendo? Jogando bola? Ativa aí seu microfone, deixa eu te ativar aqui. Como é que você escreveu o tia do meu paizão? Você fez você e seu pai jogando bola? Eu tinha o meu paizão, mas você gosta de jogar bola do seu pai? Por quê? Sim, deixa eu ver quem a tia ainda não viu, do Davi, Davi, você terminou seu desenho? Ah, não terminou ainda não? Então vamos deixar o artista trabalhar, deixa o Davi terminar o desenho dele. Tá bom, a tia vai esperar. Pedro, eu quero saber cadê seu desenho, Pedro? Tia, olha o Pedro, Pedro, Pedro. Tia, eu tenho o que? Davi, o que você gosta de fazer com o papai? Jogar futebol. Jogar futebol? Jogar futebol? Que legal! É muito legal jogar futebol. É? É? É muito legal. Oi? Não tem problema. Agora pega o cartão do papai e guarda o cartão do papai que a gente vai entregar pra ele no domingo. No domingo que é dia do pai. Guarda o cartão do papai e guarda o cartão do papai que nós vamos entregar pra ele no domingo. Porque é domingo e a filha do pai. Aqui eu já tô mostrando aqui, ó, a nossa atividade de hoje. Atividade de folha do numeral zero. Uma atividade de folha. Olha só. O numeral zero. Página 179. Página 179. Página 179. O sol aqui tá se vendo, ó. Domingo. woodimiro. Aqui. Domingo. Boca de cidade. Vamos lá. PRIA. Para você escrever no meu vídeo. Eu não fiz o desenho, porque aquela hora minha conexão caiu. Tudo bem, não tem problema, depois você vai fazer o desenho, tá? Agora nós vamos fazer a atividade do numeral zero. Tia, eu não tenho. Tia, eu vou pegar a folha. Tá bom. Tia, eu não tenho essa folha. Matheus, você não tem. E o Davi? Que folha que é? Que folha que é? Peraí, desativar o som aqui, que eu não tô conseguindo escutar. Vai, pode falar. A mamãe do Davi. Peraí só um minutinho. Fala, mamãe do Davi. Da outra vez eu liguei lá na escola e pedi os numerais, que não veio nenhum. Aí me informou que os meninos da Juliana já tinham feito esses numerais. Ah, então, claro. Então, os meninos da tia Juliana já tinham feito os numerais. É, ele está mais adiantado, eles me falaram. Ah, então tá bom. Agora deixa eu escutar aqui a mamãe do Davi, do Matheus. Pode falar. Qual que é a folha que você pediu pra pegar? Essa aqui, ó. Do número zero. Número zero? É. A folha do número zero. É a página 179. Olha só, quem não tem essa atividade, caderno de desenho. Quem não tem atividade, caderno de desenho. Pra quem tá sem atividade, caderno de desenho. O que que é pra fazer no caderno de desenho? A mamãe vai escrever assim, ó, na parte de cima do caderno de desenho. Trabalhando a letra G. Trabalhando a letra G. E você vai fazer um desenho bem bonito que começa com a letra G. Não, mamãe. Tem que escrever trabalhando. Tem que escrever trabalhando. Tem que fazer errado. Trabalhando a letra G. Vai fazer um desenho bem bonito que começa com a letra G. O que que é pra fazer de desenho? Barra. Barra. Qual que é a barra? Pede atenção no que você vai querer fazer. Aqui é um caderno de desenho. Muito. Todas as mães estão fazendo. Muito. 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 E a barra G. O paderno de desenho tá lá na escola ainda. Hoje a barra G. Tu tá trabalhando. Garrafa de vidro? Então tá ok. Eu vou desativar o som de todo mundo aqui. Beleza Estou fazendo aqui E eu vou fazer a tampa Olha só, agora todo mundo me escuta A tia quer silêncio de todo mundo Eu desliguei o som de todo mundo A tia não está escutando ninguém agora Presta bastante atenção no que a tia Viviane vai falar Hoje nós temos duas tarefas para a gente fazer Duas atividades Esse é o caderno de desenho A mamãe da Manu está mostrando aí Esse é o caderno de desenho É o caderno quadriculado Olha só, as nossas duas atividades que a gente tem para fazer hoje Desenho da letra G Desenho da letra H E a nossa atividade de matemática Que é a atividade da folha do numeral zero Então a primeira coisa que vai fazer Quem está sem o caderno de desenho Vai esperar pegar o caderno de desenho na escola Para realizar essa atividade Quem está com o caderno de desenho Vai escrever para mim na parte de cima Trabalhando a letra G Vai pedir para a criança fazer um desenho Que começa com a letra G A criança fez? Ok Nós vamos para outra folha E vamos colocar da seguinte forma Trabalhando a letra H Trabalhando a letra H E a criança também vai desenhar algo Que começa com a letra H Depois que fizer isso Vamos para a atividade de matemática Quem ainda não realizou a atividade de matemática Vai fazer essa atividade de matemática Que é o numeral zero Nossa folha do numeral zero Frente e verso Frente e verso As duas atividades que a gente tem para fazer hoje É caderno de desenho da letra H e da letra G E a folha de matemática Se não tiver com o livro quadriculado Que é o caderno de desenho Espera pegar na escola E quem já fez a folha Já está ok Agora eu vou liberar o microfone De um por um para tirar dúvida Primeira manual Faz Primeira manual Eu estou liberando o microfone Manu, você tem alguma dúvida? É a mesma garrafa que eu fiz Então libera o microfone aí Pode perguntar agora a mãe da Manu Eu quero que você repita de novo Porque ela ficou meio perdida aqui Não prestou atenção Olha só As duas atividades que a gente tem para fazer hoje A folha do numeral zero E o caderno de desenho Que é o caderno de desenho Que é o caderno de desenho Que é o caderno de desenho Esse caderno rosa que você me mostrou Aham Ok? Você vai escrever na parte de cima Trabalhando a letra H E vai pedir Alguma coisa que começa com a letrinha H E do outro lado da folha E do outro lado da folha Trabalhando a letra H E ela vai fazer o desenho E depois a Manu vai realizar a atividade Da folha de matemática do numeral Se ela já tiver feito Tudo bem Ok Mais alguma dúvida? A mãe da Manu Fechinho Já entendi Obrigada Agora a tia vai aqui No Davi Davi Tem alguma dúvida? Ativa o som aí Porque a tia não tá conseguindo ativar Não, agora tá ok Tá ok? O material dele ficou lá na escola E ainda não busquei Então tá ok Aí quando buscar Realiza as atividades com ele Tá bom? É sim Obrigada Agora a mãe do João Marcelo Tem alguma dúvida? Não Aqui tá tudo ok Eu tô com a atividade da folha Zero E a gente já tá fazendo Então tá ok Então Agora a mamãe do Matheus Alguma dúvida? A folha do zero tá aqui É pra fazer Né? Isso Aí você falou que era pra trabalhar Com a letra G e a letra H No livro quadriculado É Nessas folhas que eles mandam? Não É no livro quadriculado No livro de desenho Mamãe da Manu Levanta o livro dela aí Pra mamãe do Matheus ver Ó É esse livro rosa Fecha o livrinho Pra ela ver a capa Esse é o livro de desenho Ah tá Eu vou procurar ele aqui Aí no livro de desenho Vem pra fazer a letra G A vovó vai escrever trabalhando a letra G E ele vai fazer um desenho Trabalhando a letra H Combinado Combinado né João Miguel Agora eu quero que todo mundo fique em pé pra me ver o look Pra me permitir Pra me ver se o papai Se o papai quiser saber Alguma igreja Alguma igreja Ah igreja Que igreja Tô doida Que igreja Não é fácil mamãe O Davi tá com a roupa de futebol Davi Ou é do serviço do papai Não 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 Isso É o meu filho do livro